E se nós pegássemos os três dos melhores alimentos que existem nesse planeta Terra e fizéssemos a dieta mais simples, mais objetiva, mais fácil de se seguir sem precisar escolher o que comer, porque você já vai saber que você vai consumir esses três alimentos em todas as refeições e fazer isso por uma semana inteira, o que será que dá? Quando eu falo nada a mais, eu tô falando nada a mais mesmo, tá? Nenhum grão de arroz, nenhuma folha de alface a mais, esses três alimentos que a gente vai falar nesse vídeo aqui E a razão disso é porque a gente tende a complicar demais as coisas a gente tende a complicar demais qualquer protocolo que a gente se insira pra conseguir tal objetivo Quem nunca começou uma dieta limpíssima, um protocolo extremamente limpo e a partir do terceiro, quarto, quinto dia você começou a tentar achar substituições pra coisas que você antes consumia substituição pra aquele docinho, pra aquela bebida, pra aquela coisa tentando encaixar essas substituições que existem no mercado por aí é só você ver, você consegue achar doce com xilitol você consegue achar farinhas baseadas em carboidrato, farinhas baseadas em gordura então tem todas essas substituições e isso tende a complicar muito eu mesmo recentemente me peguei substituindo uma vontade de doce comendo, consumindo um biscoitinho de xilitol e farinha de coco que eu estava realmente consumindo praticamente todos os dias um pouquinho aqui, um pouquinho ali às vezes pulava um dia que eu achava estar consumindo demais mas todos os dias, em um protocolo em que eu estava querendo queimar gordura me pegava consumindo esse tipo de produto e assim, no começo, nos três primeiros dias, você vai super simples a hora que você acha esse substituto a hora que você acha aquele alimento muleta você consome, e consome, e consome porque enfim, os ingredientes são bons, certo? é um adoçante super natural, ou é alguma coisa orgânica ou é uma farinha minimamente processada mas enfim, é um alimento hipercalórico você complica a sua situação, você está consumindo refinados você está dificultando algumas coisas que se você der passagem 100% para o seu metabolismo a gente está falando de intestino alimentos industrializados e alimentos hipercalóricos essas três coisas se você elimina e vai para o simples que são esses três alimentos que eu vou falar agora o que será que acontece? será que você não tem um belo de um resultado absurdo em uma semaninha? eu tive, e eu vou te falar as três coisas que eu consumi nessa semana o número 1 é fígado bovino o fígado bovino é o multivitamínico mais perfeito que se existe nessa face desse planeta Terra e ele não é só pela quantidade de vitaminas absurda que existe nesse órgão de animal mas também pela biodisponibilidade isso quer dizer que a gente, o nosso organismo absorve quase que em totalidade a formato das vitaminas que estão presentes no fígado bovino isso é muito diferente desses polimultivitamínicos de farmácia, de suplemento que tem ali dentro daquela construção daquela fórmula minerais que competem entre si vitaminas que competem entre si vitaminas vindas de maneira sintética a gente está falando até de vitamina C de forma sintética formou só ácido ascórbico e aí esses minerais que eu falei justamente cálcio e magnésio por exemplo, não é uma coisa que tem que ser suplementada junto porque um é um estimulante e o outro é um calmante esse tipo de mineral tende a consumir um só pelo seu corpo dependendo do estado que você está no momento e das necessidades então você praticamente paga pra um só que só pega outro ou muito pior você entra num desequilíbrio de vitaminas ou até pior você absorve muito, muito, muito menos do que existe numa cápsula daquela porque afinal se a gente pudesse simplesmente consumir uma cápsula e fechar todas as nossas necessidades vitamínicas e minerais o mundo não teria fome hoje certo? e se isso não existe tem uma razão e isso chama-se biodisponibilidade e disso o fígado bovino é o rei do pedaço o legal é que você não precisa de muito não você precisa de pelo menos sei lá umas 30 20 a 30 gramas por dia pra ter esse enxago e essa cachoeira de multivitaminas dentro do seu corpo e também não precisa ter medo das toxinas que não é assim que o fígado funciona o fígado não guarda as toxinas dentro dele não tem essa função de estoque e sim ele tem a função de ativar mecanismos antioxidantes e que vão proteger que vão ajudar a eliminar essas toxinas mas ele não tem essa capacidade de estoque então essa história que se você consumir fígado tem todas as toxinas guardadas ali é um mito que é um toque antropológico aqui a maioria das comunidades de caçadores e coletores que existiram nesse planeta Terra o fígado era guardado pro líder da aldeia o fígado era a primeira coisa que eles tiraram de um animal caçado e era guardado pra que o líder daquela aldeia consumisse e não o restante do pessoal interessante né número 2 dessa nossa dieta de 3 alimentinhos só é o contrafilé por que eu escolhi o contrafilé? porque o contrafilé tem uma proporção de proteína e gordura genial e óbvio né proteína é a base de qualquer dieta saudável a gente precisa dela animal pela questão da biodisponibilidade que eu já falei sobre o fígado e o contrafilé tem mais ou menos 70% proteína 30% gordura que é uma proporção genial pra quem quer emagrecer consumindo mais proteína você vai não só ter um efeito termogênico dentro do seu corpo pra desmembrar essa proteína e aminoácidos mas você vai estruturar tudo que tem no seu corpo esse é simples né tudo que tem no seu corpo seu corpo é proteína meu querido ou querida proteína precisa ser reposta então aumentar a quantidade de proteína que você consome através desse contrafilé vai ajudar sua pele seu cabelo sua parede dos seus órgãos sua musculatura em geral seu esqueleto seus ossos tudo tá e esses 30% de gordurinha vai ser o suficiente pra dar uma bombada nos seus hormônios porque afinal a gente precisa de colesterol pra que esses hormônios funcionem diferente do que o mainstream médico te diz então aqui a gente tá tendo proteína efeito termogênico da proteína saúde estrutural do seu corpo combinada com o fígado dessa cachoeira de vitamina que ele tá trazendo pra você em combinação com a gordura excelente do contrafilé em quantidade bem, bem interessante pra que todos os seus hormônios funcionem em combinação com essa cachoeira de vitamina você tá criando um excelente asfalto pra passar com o carro assim ó a milhão e a cereja do bolo o terceiro alimento é o chucrute você sabia que o repolho em conserva fermentado o famoso chucrute alemão ele é o alimento com mais densidade de vitamina C natural que existe nesse planeta e o melhor é que ele tem zero açúcar por ser fermentado as bactériazinhas lá comeram todo o açúcar e deixaram só tudo de bom pra você com o mínimo de calorias e o mínimo de açúcar possível muito diferente da laranja certo? que ela vem empacotada de frutose e o legal é que o chucrute não vai só dar uma turbinada no seu metabolismo e no seu poder antioxidante do seu corpo em geral por conta dessa vitamina C natural ele vai também dar uma repaginada violenta no seu intestino e na sua microbiota porque de novo ele é um alimento fermentado e eu queria dar um ponto aqui interessantíssimo sobre uma bactéria que esse chucrute vai alimentar genialmente que se chama aquermância a aquermância é uma das dos trendes científicos recentemente porque ela foi descoberta recentemente e é a única bactéria que vive nas entrelinhas ali da nossa parede intestinal única e isso é uma descoberta interessantíssima porque a aquermância é a responsável em grudar essas paredinhas e esse é o cimento da sua parede intestinal que hoje é o grande problema de intestino da população os vazamentos os buraquinhos os gaps que você tem no seu intestino por conta da nossa mal alimentação estresse por aí vai a aquermância ela é responsável para colar essas coisas e quanto mais dela você tem melhor saúde intestinal e consequentemente melhor metabolismo você tem isso é claro evidência científica pessoas com maior volume de aquermância no intestino tem menor gordura corporal e melhor metabolismo é muito forte a evidência científica de que essa aquermância é uma coisa para ser estudada daqui pelos próximos 50 anos infelizmente a gente não tem um suplemento para tomar a aquermância porque a gente não sabe fazer ela sobreviver fora do sistema intestinal que é muito interessante também mas você pode alimentar a aquermância que você ainda tem para que ela consiga se reproduzir aí dentro e o chucrute vai fazer isso como um bônus para você adicionar uma bebida nessa dieta de 3 alimentos se você colocar um caldinho de ossos nisso meu amigo minha amiga você vai ter um protocolo que vai curar qualquer coisa assim falando obviamente eu não sou médico mas é um protocolo sensacional que eu diria que faria milagre na vida de muita gente por aí é para curar tudo ter uma barriga de guarda salva vidas ter um intestino funcionando maravilhosamente bem te deixar com pele de bebê unha cabelo tudo nos trinques porque vou te falar são 3 coisas maravilhosas para se colocar e eliminando o resto sucesso e se você está assistindo isso agora que eu coloquei esse vídeo eu não sei quando você vai assistir mas se você está assistindo nessa primeira semana que esse vídeo foi publicado vai no meu perfil do instagram que tem uma surpresa muito doida é só você fazer o cadastro e entrar no link do cadastro que você vai achar no meu instagram te vejo na próxima tchau